Música Rapaz, eu estou em uma cidade chamada Somerville É, fica perto aqui, perto de bossa e tal E aí está a menininha brincando com o pombinho Aí tem um monte de jornal aqui, jornalzinho e tal Aí eu vou abrir Esse aqui é o tal do negócio fechado Vou botar a primeira página dele aqui Esse aqui, ó Negócio fechado Várias lojas e tal Fazem anúncios e pá Aí Surgiu esse aqui, rapaz Esse aqui é o tal de pão de açúcar Pão de açúcar americano aqui, ó Eles fazem... Tem serviço de chaveiro Vem saborear o sabor do Brasil Agora, eles colocaram aqui Uma lista de produto Aí tem aqui, ó O primeiro produto aqui, ó Pinico Pinico Eu não estou inventando não, rapaz Esse aqui é o pão de açúcar Pinico Tem pinico Facão Panela Enxado Enxadão Foice Nome Que eu não sei nem o que é isso Gold Enxofre Esse cara consegue trazer esse negócio pra cá Tem cavalinha Tem anica Ah, tá resumido Pinico, rapaz Você precisar de pinico na América Aqui, ó Pão de açúcar tem Vou até botar aqui o endereço aqui, ó 57, Union Square, Summerville Rapaz, eu estou no mercado aqui, ó Estou no pão de açúcar Ali, ó Pão de açúcar Aí, vim aqui Procurar O produto Que está relacionado Pinico Não, rapaz O negócio é sério mesmo, ó Quanto custa o pinico? Pergunta com a bolsa lá Ô, minha amiga Quanto custa o pinico? Ixi Eu não sei Deixa eu ver se tem um preço Tem com a minha vez cada um Batando a piscina Não, o contrário é só pra agarrar alguém, né? Não, olha Primeira vez na minha vida Aqui na América E vejo um pinico, minha amiga É Não, sempre faço como eu Sério? Ah, sério? Aham, desde a época do Eduardo Ah, o cara pode até usar Com isso No carnaval Pois é, menina Brincar de Passar de bicicleta E tal Sacanagem Eu vi Primeiro foi no Oh, gente Olha Rapaz, esse aqui Olha só, cara Esse aí é pinico mesmo Parece uma xícara Aqui não usa isso não Minha amiga Sinceramente Você usaria um pinico Aqui na América? Não Quando o peixe comecei Eu falo Nossa, falar pinico Que pinico Aqui já acabou Já há anos, né? Muitos anos Há muitos anos Aí como Aí quando eu Eu fico Alguém compra isso Aí você falou Pior que compra Eu falei Kiko, mas esses apartamentos São apertamentos Aham Não é? Alguém vai usar isso Não Valeu E tem de corzinha aqui também, ó É Tem aqui azulzinho Esse aqui pode ser pra menininho É É Pra ensinar a criança Mas só que tem aqueles Vazinhos próprios Que já vende Os vazinhos Que já põe pra criança Pois é Mas o Kiko teve uma imaginação Que eu vou te contar Não, eu conheço o Eduardo Na época Ah, quer dizer que isso aqui já tá Já tem Tá muito tempo Que tá na prateleira Eu rio e brincava com o Eduardo Eduardo, o que é isso? Pinico? Ah, tá brincando Ninguém diz isso aqui Não é nada Na rádio fala Tá aí Achei um pinico Tem até azul Tem azul, branco Pra você precisar de pinico Aqui Na América Pode vir aqui No Pão de Açúcar Market Na Union Square Em Summerville Tem de tudo aqui Ó Xicrinha Tem Que é isso aqui Meu Deus Pé de boi Rapaz Ah, menino Olha só Não esqueça Precisou Tem aqui Pinico Não esqueça Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma